Oiê gente linda, tudo bem por aí? Bom, eu enrolei um monte de bob, esse cabelo é sintético, tá? Eu enrolei um monte de bob, eu passei um spray e deixei ela lá no sol pra ver se eu consigo fazer uns cachinhos nela porque como é sintético não pode fazer babyliss, nada disso Isso não quer dizer que você vai ter que colocar a sua cliente cheia de bob lá fora no sol, tá? Você faz uma escova cacheada ou um babyliss no cabelo dela pra preparar pra esse penteado e não sai daí não que eu volto já já A divisão é feita desde aqui de cima você vai puxar quatro rabinhos, sendo que o primeiro você já faz o topete Esse bob que tá aqui é a franja dela, tá bom? Se você não tiver franja, quiser fazer uma franja falsa então separa uma parte antes de começar a prender os rabinhos Com os quatro rabinhos prontos, vamos começar a trançar cada um deles Nós vamos fazer tranças de três pontas, três cabos e abrir as mechas, a perninha delas aqui, assim ó Música 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 Os rabinhos de cavalo aqui pronto, com as trancinhas você pode fazer quatro flores Aqui dá pra você brincar tranquilamente, ó Dá pra fazer quatro florzinhas Dá pra fazer quatro coquinho Você faz quatro coquinho aqui, separadinho aqui Você pode fazer um zigue-zague, ó Prende de um lado, joga pro outro, volta pra lá Você vai mexendo na estrutura aqui do jeito que você sentir mais facilidade Eu vou jogar aqui de um lado e do outro Eu vou jogar aqui de um lado e do outro Soltando a franja da Charlize E aqui atrás, eu vou colocar uns pontinhos de luz de ganchinho Esses pontos de luz com grampinho, não com gancho Enquanto eu coloco esses pontinhos de luz, vamos mandar beijo? Música Começando pelo Fred Santos, de Petrolina, em Pernambuco Fred, um beijão e obrigada aí pela participação Rosiele Batista, ela é do bairro do Tatuapé aqui em São Paulo Rosiele, um beijo pra ti, muito obrigada aí por assistir o vídeo Dina Alencar, ela é de Embu das Artes, é uma cidade aqui em São Paulo Um beijo pra Anete Alonso e a filha Lavínia Muito obrigada pela participação das duas, um beijo meninas Elas são de Hortolândia, em São Paulo Obrigada aí a todo mundo que participa, que faz seu comentário, assiste os vídeos Não esqueça de dar um joinha aqui embaixo E aqui mais um penteado pra vocês Com tranças, um coque super bacana, sofisticado e bem fácil de fazer Eu agradeço muito vocês assistirem aqui os vídeos do canal Muito obrigada Um super beijo pra ti E até a próxima